Gente, hoje eu fui as compras de linhas, né? Fui repor as cores que eu tô... Tá um pouco desfalqueada, tem algumas cores que eu já não tenho mais, ó. Aqui, pertinho de casa, eu tava comparando aqui os valores, né? Às vezes, gente, eu compro no centro, porque lá eu compro em atacado, né? Compre em atacado porque eu compro muito, compro bastante, aí sai em preço de atacado. Aqui, pertinho da minha casa, nos armarinhos aqui, pertinho da minha casa, Um tubinho dessa linha aqui, ó, um tubinho dessa linha aqui, ó, sai de 5 reais. Lá, eu compro uma, uma linhazinha dessa sai pra mim por 2,86. Olha a diferença, né, gente? Por cada linha. Então, vamos supor, hoje eu comprei 25 pacotes de linha. Não vou botar aqui, mostrar aqui pra vocês, porque aí é muito tempo, né? Pra não estar aqui tirando, mostrando essa montanha de linha. Mas, ó, comprei 25, 35 tubos de linha. Tudo aqui dentro do saco, deixa eu despejar aqui pra mostrar pra vocês. Porque quando a gente vai comprar essas coisas, nós costureiras e qualquer uma profissão, gente que seja costureira ou confeiteira, quando eu tava fazendo mais bolo do que costurando, eu ia pra confeitar, pra aquelas casas que tem esse produto de confeitar, nossa, ficava lá. Eu ia pra trazer tudo, mesmo que ia ter aqui na, agora na linha, sabe? Linha, tecido, então isso me atrai muito. Então, é de profissão pra profissão, gente. Eu, como também faço bolo, então, fico aí na dúvida, né? Qual eu gosto mais? Eu vou mostrar aqui pra vocês, as que eu comprei. Olha aí, ó. Tá vendo aqui? Já tem umas aqui que eu já tirei, né? Tem umas aqui que eu já tirei o plastiquinho, que eu já tava trabalhando com elas, que eu tava precisando. E algumas não tinha mais, mas olha aí a diferença. Olha o tamanho da lista, gente. Aqui foi só linhas, ó. Tá vendo aqui? Só linhas. E, às vezes, ainda chega peça de roupa, justamente com a linha que eu não tenho no momento. Aí, lá se vai comprar a linha, porque eu não tô com aquela especificamente que chega a peça aqui pra me ajeitar. Mas é isso aí, né, gente? Existem várias cores de peça, várias cores de linha, então, chegou, se eu não tiver, eu tenho que comprar. Vai lá, vai o trem passando. Levando um monte de trabalhador também. Levando um monte de trabalhador também.